Rapaziada, estou aqui com o Flávio Loucura E a gente tem que mostrar a receitinha Receitinha, mais uma vez Tem que abrir o jogo, tem que abrir o jogo Mais uma vez nós na área aí, agora Estamos rodando um pouquinho a mais, agora está 1kg Motorzinho destachado, 5 de taxa O pistãozinho agora está 9mm, galera, para baixo do bloco Para poder, na hora que pular a correiazinha ali, as bárvulas não ir embora, né? Nós estamos aí A parceria nossa é a galera aí do Pé na Lata Dando aquele apoio, só agradecimento Cara, e falar em apoio, quem é que te ajuda, mano? Quem é a rapaziada que te fortalece, velho? Cara, nós tem aí o pessoal lá da RM Carroceria Lá em Planaltina do DF, RM Carroceria Tudo para carroceria, galera Vai mexer com carroceria, reformar, pintar, trocar sua carroceria R&M Carroceria, nós vamos filmar ali atrás Vamos lá? Vamos lá, vamos conhecer aqui os patrocinadores Vamos deixar aqui vocês conhecerem os nossos patrocinadores Quem é que dá aquela moralzona? Juntamente a Birigualto Pass Aqui é nós Cláudio Loucura Sim, velho E aqui nossos patrocinadores que a gente tem sem frisar, né galera? RM Carroceria, está aqui o contato Se você precisar, vai mexer com carroceria para caminhão, baú Reformar, pintar, trocar E a Birigualto Pass, galera Lá em Planaltina de Goiás agora Que era do DF, agora também em Planaltina de Goiás Birigualto Pass Preço em preços automotivos Que ninguém tem, viu? Confere lá, está aqui o contato Só um ouro, mano E é ele que ajuda a fortalecer o GMzão aí, 16 válvulas Os caras que ajudam a fortalecer Que está chegando junto com a gente aí E nos trazendo a oportunidade de estar participando desses eventos aí Que é essa belezura que vocês veem só show Massa, velho Agora o que todo mundo me pergunta é sobre o motor De onde que esse motor saiu, velho? Qual o carro, velho? Esse motorzinho é um motorzinho normal Do Vectra 2.0 16 válvulas e anda super destachado E não tem nada de mais Não é do Cálibra A turbina é a cinquentinha por 48 Está rodando com um queiminho de pressão E nós brincamos aí junto com a galera Se divertem Faz a festa, a galera brinca junto E bola pra frente E bora, velho Porque aqui eu engulo em dó de pneu Porque aqui tem povo de pneu, velho É Aqui é bravo, velho Nesse evento eu trouxe 19 pneus Mas eu já cheguei a levar 23 pneus E não não nasce nenhum pra casa Nesse evento E hoje dá uma de terceira? De quarta? Nós já demos uma andadinha aí de manhã Um selozinho do cabeçote saiu ali Derrubou água Nós conseguimos substituir ali Vamos dar mais uma andada pra ver Vamos ver, vamos ver se saiu uma terceira ali Show de bola Bora pra pista Então bora, velho Vamos pra pista e vamos pra enalata Enalata Vamos ver, vamos ver Vamos ver Tchau, tchau. 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 Tchau.